Música Elas vivem no maior conforto. Aqui, as vacas passam o dia todo descansando na sombra, num ambiente com a temperatura controlada. Pode um negócio desse? Localizada em Santa Tereza, a fazenda da Laticínios Fiore tem 300 vacas em lactação. O presidente destaca que esse tratamento faz toda a diferença. Aumenta a produtividade dos animais. Ambiente gostoso, fresco, como vocês estão vendo. Toma um banho aqui na hora que ela vem se alimentar, deita num local agradável, né? Isso faz ela ruminar. Isso tudo reflete o quê? A vaca feliz, né? A vaca vai produzir mais leite. Juntas, as vacas produzem 10 mil litros de leite por dia. Isso é suficiente para o consumo de mais de 31 mil brasileiros. É mais que a população inteira de Santa Tereza, de quase 24 mil pessoas. As vacas recebem uma ducha antes de cada ordenha. São três por dia, na mais moderna estrutura em uso atualmente no Brasil. A expectativa em breve é aumentar a produção para 15 mil litros por dia. Aqui, pessoal, ele está colocando a teteira para ordenhar a vaca. Tudo com tecnologia. Depois dele limpar a teta da vaca, ele está ali colocando. Isso que já é robotizado. Ligou aqui, passa aqui pela mangueira. Está saindo aqui já, ó. 2,2 litros de leite por minuto. É a sala de ordenha mais moderna que existe. Depois dessa, só roubou. Produzido a partir de vacas selecionadas e criadas com todos esses cuidados, o leite da Fiore é considerado tipo A2-A2. É um leite de altíssima qualidade que não causa desconforto ao nosso organismo. O que é o leite A2? Você sabe que os pediatras sempre, às vezes a mãe não produz o leite, né? Que a criança precisa. E o que eles recomendavam? Leite de cabra. Leite de cabra. Hoje, com esse mapeamento do DNA das vacas, nós só ficamos com as vacas que têm a beta-caseína A2. Porque não causa alergia na criança e nem nos adultos, quem consumiu leite. Esse é o resultado do trabalho realizado pelos pesquisadores no laboratório da empresa e pelo mapeamento genético dos animais, que é feito quando eles ainda são pequenos. Hoje, cada animal desse nosso, que tira uma cartilagem da orelha, vai para os Estados Unidos. E lá, descreve o genoma daquele animal. Qual animal que produz mais gordura, qual produto, desde quando ela nasce. Bezerrinha, eu já sei se ela vai ser a melhor produtora de gordura, de proteína, de leite. Qual a conformação dela, se ela vai ser um animal alto ou baixo, no genoma. Entendi. Já no DNA você já consegue identificar isso? Hoje, a gente trabalha com isso e faz um acasalamento genômico. Agora você vê, né? A gente no supermercado, quando está comprando leite, não tem ideia de todo esse processo que tem de cuidar da vaca, fazer o DNA da vaca, cruzar as vacas certas, botar a vaca para descansar certinho. Tudo isso impacta na qualidade final do leite que a gente vai comprar no supermercado. Além do leite, a Fiore produz 40 tipos de lácteos, como queijos e iogurtes. Os produtos são vendidos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, onde atendem a maior comunidade judaica do Brasil. Já tem 25 anos que vem o rabino e esse produto vai para São Paulo a cada 15 dias. Por conta de rastabilidade, você sabe a origem daquele animal, então segue os padrões judaicos. As novas tecnologias impulsionam um negócio que começou há quase 50 anos com Florentino Nicolau Cortelletti, descendente de imigrantes italianos que se instalou na cidade. Foi em fevereiro de 1874 que o navio Avela La Sofia chegou ao Porto de Vitória com 388 italianos que tinham sido recrutados por outro italiano, Pedro Tabacchi, que tinha terras em Aracruz. Quando chegaram em Aracruz tiveram uma decepção, o que esperava eles não era uma casa digna, eram sem alas. Aí a equipe se desfez, voltaram para Santa Elopoldina, uns voltaram para Vitória e oito desses imigrantes se vieram no meio da mata e vieram caminhando para cá, 29 quilômetros a pé. Marjando o rio Timbuí. Chegaram aqui e nem tudo estava perdido. Descobriram que aqui o clima e a vegetação e o relevo eram parecidos com a da Itália. Inclusive um dos imigrantes revoltado até chegou a pedir ao governo do estado a restituição do dinheiro da passagem de navio da Itália para cá. Olha aí o ofício. E foi justamente com base nesse documento que foi criada a Lei Federal de 2018 que reconhece Santa Tereza como a primeira cidade fundada por italianos do Brasil. Agora, Sérgio, me conta da casa aqui. Essa casa que a gente está, a gente está na cozinha da casa. Pois é. Esses oito chegaram aqui e começaram a construir os mesmos barracões. E com o que tinham irmãos, lógico, né? Aí eles comunicaram com o pessoal que foi na Itália e um ano depois, já, a bordo do navio a vapor, o Rivadavia, veio 58 famílias destinadas ao povoamento do núcleo Timbuí. O que é o núcleo Timbuí? Hoje Santa Tereza. E dentre eles veio a família Lamber. E aqui nesse local começou a construção dessa casa em 1875. Ela foi tombada como patrimônio histórico do Espírito Santo e hoje funciona como um museu. Vamos conhecer o resto da casa, João? Fica à vontade. A casa é sua e conta que os Lamber eram muito acolhedores. Tanto que eles eram tão importantes para a região que foram autorizados a fazer casamentos batizados. Aqui. É, aqui. E essa casa é feita de que? Ela parece... De estuque. São madeiras colocadas de forma diagonal e barro prensado. Na época era comum o seguinte, um quarto para os filhos, não dormia todo numa cama só. Os colchões eram grandes sacos de palha de milho. De manhã a gente falava, vai escotear o paione, quer dizer, vai afofar o paião. Aí você botava a mão e os toriceiros eram de palha, penas de galinha. E os cobertores chamavam-se pilmin, é dialeto. Era um tipo um saco grande com plumas e penas de galinha, essas coisas. Porque aqui faz frio. Muito frio. Esse ano, a imigração italiana no Brasil. A partir de Santa Tereza, está completando 150 anos. Uma história de luta e superação que enche os moradores da cidade de orgulho. Para manter vivas as tradições, foi criado o Círculo Trentino de Santa Tereza. Instituição que promove atividades culturais, como a festa do imigrante italiano, com sua famosa carretela de vinho. Lá na entidade, a gente tem curso de italiano, aula de italiano, tem aula de violão, tem camerata, que é o violino e violoncello. Temos banda de música, coral italiano e os grupos de dança. Esses cursos que o Círculo proporciona para a comunidade são sem custo nenhum para nenhum integrante. E aí depois tem a famosa festa do imigrante, que tem a carretela. Que na carretela a gente envolve a comunidade, todo mundo vai vestir da caráter, tem os carros que vão mostrando a cultura, as tradições, os artesanatos de toda a antiguidade italiana. Todo ano, a festa reúne cerca de 25 mil pessoas. E na edição desse ano, a Fernanda foi escolhida a garota Ítalo Terezense. Um sonho de menina que foi realizado. Como eu sempre acompanhei carretelas, eu sempre vi as meninas desfilando, lindas, glamurosas. E sempre foi um sonho meu, né? E agora você é a garota Ítalo Terezense. E agora eu sou. E aí eu vejo as crianças olhando para mim com aquele olhar de encanto. É muito gostoso. As atividades culturais, a culinária, a arquitetura da cidade, herdadas dos imigrantes italianos, atraem visitantes. Todo ano, Santa Tereza recebe 200 mil pessoas. A rota turística mais famosa é a do Caravaggio. Ela tem vários atrativos ao longo de seus 14 quilômetros. No final, a rampa de voo livre com um visual encantador. De acordo com levantamentos da prefeitura, a cidade conta atualmente com 75 restaurantes e 70 opções de hospedagem. E a cada dia surgem novidades. Santa Tereza também é turismo de experiência. A gente vai conhecer agora um modelo diferente de se hospedar na cidade. O que quer dizer o Wabi Sabe? O Wabi Sabe é uma filosofia japonesa. E ela contempla em várias partes. A filosofia contempla arte, arquitetura. Então, voltado para a área da arquitetura, é uma coisa que valoriza o belo e as imperfeições das coisas de acordo com o passar do tempo. E foi muito disso que a gente quis trazer para cá. Trazer um pouco da organicidade também, dos elementos naturais. Então, a gente traz as curvas também, que estão bem presentes na arquitetura. E aí, a gente trouxe isso meio que incorporado um pouquinho ao minimalismo. Então, foi bem isso. Uma mistura disso tudo que a gente quis trazer para a arquitetura. Localizada a apenas 15 minutos no centro da cidade, a hospedagem tem dois lofts cercados pela mata nativa. As janelas amplas ajudam os hóspedes a se conectarem com a natureza. O casal de proprietários, que mora em outra cidade da região, conta que a hospedagem surgiu do desejo de oferecer opções de alto padrão para os visitantes. A gente viu um potencial muito grande do turismo de Santa Teresa, mas também viu uma carência muito grande de hospedais que trouxessem experiência para os hóspedes. Aqui vinha muito do tradicional já, da atelaria básica. A gente via que precisava disso. A gente está muito próximo de Vitória, Vila Velha, dos centros urbanos. E o pessoal que quer fugir dos grandes centros, buscando um refúgio de fato. Isso é luxo. Natureza é luxo. Ter esse contato próximo com o verde é luxo. E eu acho que é um privilégio que o Espírito Santo dá para a gente. Poder estar uma hora da cidade em um lugar como esse aqui, no meio da mata, com infraestrutura turística também. Porque Santa Teresa tem muito restaurante bom, legal. Então acho que o Capuchá vai ter que aproveitar isso. O programa Mundo Business está no ar. Olha só o que mais a gente preparou para esse domingo. Quando a taxa Selic inclinou agora para uma tendência de alta, o mercado de capitais, alguma volatilidade, os nossos cooperados procuraram o Cicobi pela liquidez dos seus produtos de investimento, pela rentabilidade. Tão ruim quanto o sistema está fora é quando ele está lento. Então a gente viu aqui que o processo é todo muito dinâmico. Então qualquer segundo conta, a mercadoria chega, a mercadoria precisa ser armazenada e a mercadoria precisa sair. Então todo esse processo é digital. Precisa ser tudo muito rápido e online o tempo inteiro. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, arroba Folha Business e também lá no meu Instagram, arroba Ricardo Friseira. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com a taxa de juros alta, muita gente correu para investimentos considerados mais seguros, como a renda fixa. E o Cicobi Espírito Santo viu a carteira de investimentos aumentar em 60% no terceiro trimestre desse ano. A maior distribuidora de frutas, verduras, legumes e flores do estado, com sede em Viana, movimenta mais de 7 mil toneladas por mês, partindo do campo para mais de 60 supermercados. A expectativa é crescer mais 40% em 2025. A meta é ousada, mas quando se fala em investimentos no mercado financeiro, a empresa tem perfil conservador, assim como a diretora da área. Sabemos que quanto maior risco, maior retorno, mais prefiro ter um investimento que traga menos retorno no curto prazo, mas que me possibilite descansar. Há pessoas que têm mais apetite a risco e convivem bem com esse frio na barriga, com as esperas dos picos e vales dos investimentos. Eu já sou uma pessoa mais linear nessas escolhas. Tanto a empresa quanto a Flávia são associadas de uma cooperativa de crédito capixaba. A diretora destaca que busca sempre a orientação dos gerentes das contas antes de realizar as aplicações. São tantos fatores que influenciam e essas mudanças, elas são diárias. Tem eleição nos Estados Unidos, impacta aqui em câmbio, em juros, em tantas coisas. Acontece alguma coisa na China, aí tem guerra no Oriente Médio. A gente tem uma ideia geral, conhecimento geral do panorama econômico, mas não vamos desprezar aquele conhecimento de quem está todo dia ali acompanhando o mercado. Está sendo positivo, os investimentos aí de CDB, os de LCI, atrelados na questão de crédito imobiliário e agrícola, eles têm gerado aí uma boa rentabilidade para quem tem esse perfil. No último trimestre deste ano, o Cicobi Espírito Santo registrou uma alta de mais de 60% em sua carteira de investimentos, saltando de R$ 8,2 bilhões no mesmo período do ano passado para R$ 13,2 bilhões. Ou seja, esse foi o valor alcançado pelo conjunto de aplicações realizadas e dos ativos mantidos pelos cerca de 830 mil associados da cooperativa. Tivemos o lançamento de novos produtos, o aumento do nosso portfólio de soluções de investimento. Quando a taxa Selic inclinou agora para uma tendência de alta, o mercado de capitais de alguma volatilidade, os nossos cooperados procuraram o Cicobi pela liquidez dos seus produtos de investimento, pela rentabilidade, por também esses produtos de rendimento se somarem nas questões relacionadas à distribuição de sobra e também pela classificação, a boa classificação de risco do sistema. Então, mostrando a credibilidade das cooperativas que compõem o Cicobi. Segundo especialistas, o atual cenário econômico favorece investimentos considerados mais conservadores, por exemplo, os de renda fixa ligados a instituições financeiras. Isso porque eles acompanham a taxa básica de juros, a Selic, hoje acima dos 11%. Com juros mais altos, esses produtos, conhecidos pelo retorno previsível e, portanto, pela segurança, se tornam ainda mais interessantes para os investidores. Dentro do Cicobi, hoje, a gente olhando para o produto, a gente tem o RDC, que é um produto totalmente vinculado à Selic. Então, se a Selic sobe, a rentabilidade dele também sobe. Se a Selic cai, naturalmente também cai a rentabilidade desse produto. Então, a gente está surfando realmente essa onda agora de alta da Selic para aproveitar esse momento. Isso tem refletido nas captações. Realmente, a gente teve um aumento muito grande de captações neste momento de Selic alta. Tradicionalmente, os investimentos em instituições financeiras, em bancos, cooperativas de crédito, são mais seguros. Tem um histórico de mais tempo de mercado. Contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo que é formado pelos bancos para poder garantir, em caso de falência ou liquidação extrajudicial. O diretor executivo do Cicobi ES destaca que os associados podem realizar as aplicações por meio do aplicativo da cooperativa e reforça a importância da ajuda do time de especialistas. É importante essa orientação para o investimento, porque cada investidor tem uma característica, cada tipo de instrumento tem um prazo, uma taxa, uma situação de possíveis volatilidades, como, por exemplo, para aqueles investidores que investem no mercado de capital ou em fundos de investimentos que tenham dentro da sua cesta de lastro produtos até de maior risco e também, consequentemente, maior retorno. Mas, enfim, buscar uma orientação. E aí, mais uma vez, os nossos gerentes de relacionamento, gerentes de agência, os nossos profissionais, mas também no formato digital, pelo app, é só ali falar com o seu gerente, falar com a sua cooperativa. A gente vai estar pronto para dar as melhores orientações. Considerando os demais indicadores, o resultado bruto do Cicobi Espírito Santo, entre julho e setembro deste ano, foi de mais de 900 milhões de reais. É o maior grupo empresarial do Espírito Santo. Essa questão da pessoalidade, isso influencia muito no trato da minha vida e no trato da vida da organização também. Então, faz diferença para nós ter na outra ponta alguém que a gente sabe que está conversando realmente com uma pessoa, que conhece a sua realidade. Então, esse modelo de cooperativa, ele favorece muito isso. Em Cariacica, uma das maiores empresas de logística do Espírito Santo, movimenta 20 bilhões de dólares em mercadorias todos os anos. A troca de informações com os clientes e importadores e com a Receita Federal acontece toda no ambiente digital. Na área da logística é assim. A capacidade de armazenamento dos galpões é definida de acordo com a quantidade de paletes em que as mercadorias podem ser empilhadas. Com 30 mil posições paletes de capacidade, esta empresa de Cariacica é uma das maiores operadoras de logística do Espírito Santo e está praticamente tudo ocupado por causa da Black Friday. A GDL hoje equivale a três maracanãs. A área coberta é o que a gente está visualizando aqui agora. São armazéns de 14 de pé direito, 100% verticalizados, onde a gente monta a operação de acordo com o perfil de cada cliente. Carga geral, desde bebidas, vinhos, o eletroeletrônico, fármacos, medicamentos em geral. E a gente está justamente recebendo essas cargas agora, porque no final do mês, aí realmente é bem nervoso. O centro de distribuição é bem nervoso. A Black Friday é um dos períodos do ano de maior movimentação por aqui. A quantidade de mercadorias aumenta até 30% e o trabalho vai muito além de receber, guardar e despachar os produtos. Após a nacionalização, a gente remove a carga aqui para o nosso centro de distribuição, onde a gente vai poder abrir essa carga, verificar se a carga veio de acordo com o que foi realmente comprado, fazer a separação ou até mesmo algum tipo de industrialização. roupas, por exemplo, que a gente recebe, a gente pode colocar uma etiqueta, celular, a gente pode colocar uma atualização de software, um cosmético, a gente pode colocar uma etiqueta de lote validade ou a composição do produto. E daqui a gente faz a gestão do estoque para posteriormente fazer a distribuição. Agora é o momento realmente de estar preparando, seja os kits, as embalagens, para que chegue aí no final de semana da Black e ocorra tudo bem. Todas as mercadorias que entram ou saem da empresa são devidamente registradas, é claro. E essas informações ficam em painéis como esse aqui, nesse caso de papel, para poder facilitar a visualização de quem está aqui na operação circulando dentro dos galpões. Mas todas essas informações estão também no ambiente digital. E não é só na Black Friday, até porque no ano inteiro a empresa movimenta cerca de 20 bilhões de dólares em mercadorias. Até fotos dos produtos são incluídas no sistema. Dessa forma, os clientes podem acompanhar o que está sendo realizado, assim como os órgãos públicos responsáveis pelo controle aduaneiro e recolhimento de impostos. A gente tem diversos portais de serviço, onde nossos clientes conseguem realizar self-service do seu serviço, fazer uma solicitação de uma carga do porto para a GDL, fazer uma prestação de serviço na sua carga, acompanhar o recebimento dessa carga, acessar suas fotos, os documentos relacionados a termos, entre outras coisas, da sua carga. Online o governo acompanha isso tudo. Desde a mercadoria, quando bate no porto, remove para a GDL, movimenta aqui dentro, expede essa mercadoria. É como se fosse um ex-social da mercadoria aduaneira. A empresa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalho aqui não pode parar para não prejudicar as operações dos cerca de 240 clientes Brasil afora. Para garantir que o sistema esteja sempre em funcionamento e manter as informações longe das mãos dos hackers, a GDL conta com o apoio desta empresa de tecnologia de informação de Vila Velha. Aqui são sistemas, tem bancos de dados, tem planilhas. Então, como uma outra empresa qualquer, a gente tem diversos sistemas e serviços que ficam disponíveis. Esses sistemas são hospedados na nossa estrutura, no nosso data center. Então, o nosso data center hoje provê uma base, uma infraestrutura, para que todos os sistemas estejam disponíveis. E a sustentação é exatamente ter um time olhando, ter um time monitorando e podendo atuar de forma proativa, caso algo fuja do padrão. Então, o ruim quanto o sistema está fora é quando ele está lento. Então, a gente viu aqui que o processo é todo muito dinâmico. Então, qualquer segundo conta, a mercadoria chega, a mercadoria precisa ser armazenada e a mercadoria precisa sair. Então, todo esse processo é digital. Então, além da disponibilidade, vem a questão da performance. Precisa ser tudo muito rápido e online o tempo inteiro. A Aico Technology está há mais de 20 anos no mercado. Com mais de 200 funcionários e 5 centros de processamento de dados, atende mais de 800 empresas no Espírito Santo, no Brasil e até no exterior. Hoje, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente atua em vários setores, varejo, saúde, indústria, que são setores críticos e que movimentam o nosso país. Então, hoje, a responsabilidade em prestar um tipo de serviço continuado, como o de data center ou de cibersegurança, é uma responsabilidade grande e isso traz para a gente cada vez mais o desejo de ser melhor, de ser mais profissional cada vez mais, de ser mais completo na prestação dos nossos serviços. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu te mostro as principais notícias do mundo dos negócios do Estado. Até mais. Fica aí. Chegou a hora da gente ver o que é notícia no mundo dos negócios do Espírito Santo, com a Fernanda Batista. No terceiro trimestre deste ano, a ESGAS registrou lucro de R$ 49,5 milhões, valor quase 7% maior ao comparado do mesmo período de 2023. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento no número de unidades consumidoras, que passou de R$ 83 mil em setembro. Atualmente, a rede de distribuição da ESGAS chega a 569 quilômetros no Espírito Santo. As exportações de café alcançaram um novo recorde de 1,7 bilhão de dólares. Com isso, o grão superou a celulose, tornando-se o principal produto da pauta de exportações do agronegócio do Espírito Santo. O resultado é puxado pelo aumento dos envios de Conilon, que tiveram um crescimento de 123%, partindo de 2,7 milhões de sacas entre janeiro e outubro do ano passado, para R$ 6 milhões no mesmo período deste ano. O grupo Lamoya, dono da indústria capixaba de sorvetes das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon, vai investir R$ 90 milhões para construir uma nova fábrica em Piúma. Ela vai abrigar uma loja suspensa com vista para a operação, além de Eliponto e um centro de eventos. A expectativa do grupo é de que ela se torne o ponto turístico mais visitado do sul do estado. O programa desse domingo fica por aqui, mas a gente continua se vendo todos os dias no horário nobre da TV Vitória Record, ali é noitinho. Essa semana eu vou te mostrar as potencialidades de Vila Velha. Fica ligado e acompanha a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, roubafolhabusiness, e lá no meu Instagram, roubaricardofrizeira. Um ótimo domingo, muito obrigado por me acompanhar e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho